E foram levados para a cadeia de Penápolis os três bandidos presos hoje depois de uma perseguição policial na rodovia Marechal Rondon. O grupo foi abordado depois de furtar uma casa em Guararapes. O capotamento do carro com placa de birigui foi no quilômetro 535 da rodovia Marechal Rondon em Arassatuba. No veículo, três bandidos que tentavam fugir. Policiais militares, rodoviários e da ROCAM, além do corpo de bombeiros, participaram da ação que começou com a suspeita de furto em uma residência do bairro Jardim Satélite, em Guararapes. Por diversas vezes eles tentaram jogar o veículo em cima das motocicletas da ROCAM, mas sem êxito. E aí eles começaram a jogar os pertences do interior do veículo, os pertences furtados da residência em Guararapes, na rodovia. Jogaram televisão, notebook, garrafas de bebida, vidros de perfume, entre outros objetos furtados da residência. Eles jogaram tudo na rodovia a uma velocidade aproximada de 140 km por hora. Mas nada disso funcionou. Os criminosos perderam o controle e depois de capotarem o veículo, ainda tentaram fugir a pé. Conseguiram descer do veículo e empreender fuga. Conseguimos deter os três indivíduos no interior da mata. Estão presos e serão apresentados na delegacia de Guararapes. Todos eles têm passagem pela polícia? Todos eles têm passagem pela polícia. Furto, roubo, tráfico de drogas, porte ilegal de armas, dentre outros crimes.